Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A Open Enfermagem. Esse é o nosso quarto módulo e a nossa segunda aula sobre cálculo de medicamentos administrados por via oral. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Agora vamos resolver a nossa quarta questão. A quarta questão vem dizendo em seu enunciado o seguinte. Foram prescritos 100mg de neozine de 12 em 12 horas. Temos na clínica somente a apresentação na forma de gotas. Quantas gotas devemos administrar ao paciente? Observe que nessa quarta questão está prescrito 100mg de neozine de 12 em 12 horas. Sendo que na clínica temos apenas neozine na forma de apresentação em gotas. E a pergunta é o seguinte. Quantas gotas devemos administrar ao paciente? Então eu tenho que saber quantas gotas eu devo administrar ao paciente? Inicialmente eu tenho que fazer a leitura que esse medicamento está se apresentando para mim. A neozine vem na forma de frasco e ela está assim a forma de apresentação. A seguinte observação nessa forma de apresentação da neozine. Que uma gota é igual a 1mg. É o primeiro dado matemático que eu tenho aqui no frasco. Nesse caso na simulação desse tipo de questão. Então se eu tenho em uma gota eu tenho 1mg. Eu já tenho aqui como montar a minha regra de trecho. Porque aqui uma gota eu tenho aqui 1mg. Esse é o dado matemático que vem na questão. E foram prescritos aqui 100mg de neozine. Eu coloquei aqui 100mg embaixo de miligramas. Tá certo? E o que eu vou atrás? Gotas. Quantas gotas eu devo administrar? É justamente a pergunta desse tipo de questão. Que está dizendo quantas gotas devemos administrar ao paciente? Então a minha incógnita aqui que é x gotas. Que eu tenho que saber quantas gotas que devem ser administradas nesse paciente. Então realizando aqui. Agora que eu montei esse tipo de questão. Eu tenho de bem dizer uma regra de trecho. Eu realizando o cálculo matemático dessa regra de trecho. Onde eu coloquei gotas embaixo de gotas. Miligramas embaixo de miligramas. É só realizar a regra de trecho. A partir daqui é apenas cálculo matemático. Então a partir daqui eu vou calcular x vezes 1. E também 1 vezes 100. Que vai ficar assim montada a nossa questão. Vai ficar x vezes 1. x vezes 1. Igual a 100 vezes 1. Tá certo? Agora é só realizar o cálculo. x vezes 1 vai dar quanto? X. E 100 vezes 1 vai dar quanto? 100. Então quantas gotas nesse caso eu tenho que administrar nesse paciente? Eu tenho que administrar aqui. 100 gotas de Neosine de 12 em 12 horas. Então a pergunta desse tipo de questão foi resolvida. Que a pergunta é o seguinte. Quantas gotas devemos administrar ao paciente? Eu respondo agora para vocês comprovadamente. Através de cálculo matemático. Resolvendo esse tipo de questão que são 100 gotas que devemos administrar a este paciente de 12 em 12 horas. E agora vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é a nossa quinta questão. A quinta questão vem dizendo em seu enunciado. Foram prescritos 50 miligramas de Neosine de 12 em 12 horas. Temos na clínica somente apresentação em gotas. Observe, foram prescritos 50 miligramas e eu tenho apenas a apresentação da Neosine na forma de gotas. A pergunta é o seguinte. Quantas gotas devemos administrar ao paciente? Inicialmente eu tenho que realizar a leitura e observar a forma de apresentação da Neosine. A forma de apresentação da Neosine é na forma de frasco. Sendo que nesse frasco vem dizendo que uma gota é igual a 1 miligrama. Se eu já sei no primeiro momento que uma gota é igual a 1 miligrama. Que é justamente a pergunta que se faz. Quantas gotas devemos administrar a este paciente? Agora eu tenho que montar a minha regra de 3. Onde eu coloco gotas aqui. Uma gota. Eu coloco 1 miligrama. Que no caso são dados aqui que foram dados nessa questão. Gotas eu coloco embaixo de gotas. Que eu quero saber quantas gotas. E 50 miligrama que foi prescrito aqui. Foi prescrito 50 miligrama. Só que eu tenho na enfermaria apenas Neosine na forma de apresentação aqui. Na forma de gotas. Então tem que calcular esses 50 miligrama na forma de gotas. Quantas gotas então eu tenho que administrar nesse paciente? Então como eu já falei para vocês. Eu tenho aqui uma regra de 3 montada. Realizando esse cálculo matemático aqui. Dessa regra de 3. Vou ter que calcular aqui. X vezes 1. E vou ter que calcular aqui. 50 vezes 1. Ou 1 vezes 50. Montando essa questão que nós estamos resolvendo aqui. Vai ficar da seguinte maneira. X vezes 1. X vezes 1. 50 vezes 1 aqui. Vai ficar. Agora é só realizar a multiplicação aqui. X vezes 1 vai dar quanto? X. 50 vezes 1 vai dar 50. Assim eu comprovei. Realizei o cálculo. E comprovei aqui para vocês. Matematicamente. que eu tenho que administrar 50 gotas de 12 em 12 horas nesse paciente. A nossa próxima questão vem dizendo o seguinte. Que é a nossa sexta questão. Foram prescritos 30 miligramas de neozine de 12 em 12 horas. Temos na clínica somente a apresentação na forma de gota. Observe que foi prescrito 30 miligramas. Eu tenho na enfermaria, eu tenho na clínica ali, somente a forma de apresentação em gotas da neozine. Só que a pergunta é o seguinte. Quantas gotas devemos administrar o paciente? Eu tenho que dar o resultado em gotas. Mas para isso, só repetindo aqui para vocês, eu tenho que realizar a leitura da forma de apresentação desse medicamento. Eu tenho que saber como que está diluído esse medicamento. Então, a forma de apresentação desse medicamento é um dado matemático. Que é uma observação que vem na questão em si. Que uma gota é igual a 1 miligrama. Então, consequentemente, aqui eu vou montar a minha regra de 3. Porque uma gota aqui é igual a 1 miligrama. E está pedindo para eu calcular esse resultado em gotas. Eu tenho que dar esse resultado em gotas. O X aqui, observe só que eu coloquei embaixo de gotas. E aqui, 30 miligramas, que foi prescrita, eu coloquei embaixo de miligramas. Nesse caso, agora, eu tenho montado aqui uma regra de 3. Onde eu tenho que realizar esse cálculo. Eu tenho que realizar a seguinte multiplicação. X vezes 1 e também 1 vezes 30 ou 30 vezes 1. Está certo? Que essa questão vai ficar assim. X vezes 1, X vezes 1 e vai ficar 1 vezes 30. Assim, eu tenho que resolver em cada lado a multiplicação separadamente. Vai ficar da seguinte maneira. X vezes 1 vai dar X. 30 vezes 1 vai dar 30. Então, esse é o meu resultado do meu cálculo. Onde eu tenho que administrar 30 gotas desse medicamento de 12 em 12 horas. Então, a nossa resposta aqui que devemos realizar são, devemos realizar a administração de 30 gotas de neozine de 12 em 12 horas nesse paciente, de acordo com a prescrição médica. Este tipo de questão é muito interessante e requer bastante atenção e uma leitura muito cuidadosa. Onde o médico prescreveu a quantidade em miligramas. Só que temos na enfermaria apenas a apresentação na forma de gotas. Nesse caso, deu também um dado fundamental para a gente resolver esse tipo de questão, que é na observação, na forma de apresentação da neozine. Nesse caso, ajudou a montar a nossa regra de 3. Onde eu coloquei gotas embaixo de gotas, miligramas embaixo de miligramas. E realizar o cálculo matemático, que o resultado deu em quantidade em gotas que deve ser administrado, de acordo com a prescrição médica. Então, espero ter ajudado vocês nesse tipo de questão. Se você não compreendeu, você pode deixar seu comentário que não compreendeu, que eu vou estar respondendo a vocês. E se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Até a próxima aula e espero que está retornando aqui com vocês com a nossa terceira aula sobre esse tipo de conteúdo.